Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Levanta sua mão, que o Senhor Deus te abençoe nesta noite, neste dia. Que Ele te proteja de todo o mal, de todo o perigo, de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe também, Vitor Ivanuti, vocês dois, as suas famílias. Que Deus abençoe cada um dos nossos músicos, os nossos câmeras, os técnicos, toda a produção. Todos aqueles que estão trabalhando para que este programa aconteça e vá para todo o nosso Brasil. Que Deus abençoe as duas irmãs, irmã Conceição, irmã Antônia. Deus abençoe vocês que vieram de longe, do sul, de Santa Catarina, aqueles que vieram de perto também. Deus abençoe as suas famílias e essa benção especial para a Dona Terezinha. Desça sobre cada um de vocês a benção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Obrigado, Vitor Ivanuti. Deus abençoe vocês, o palco é de vocês. Deus abençoe. Lembrando que enquanto eles estão cantando aí, está sempre passando o telefone deles para poder você ligar e contratar o show do Vitor Ivanuti. Termina o programa para nós fazendo aquela pele. O grande mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida o seu destino e nós nascemos só para cantar. Cadê a moça? Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Quem canta os males espanta a gente e é feliz. Tal qual o pássaro livre no ar. Pensando bem nós temos algo em comum. Obrigado. Obrigado, Brasil. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Vitor Ivanuti. Obrigado a toda a plateia. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar. Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar. É isso aí!